Zé, anda cá! Olá pessoal! Como é que é? A Rita Miquinha está por ali também. Aqui é de volta de umas cenas. Acá a Rita. Cá estamos. Malta, isto está um caos. Já apanhámos uma molha. E, pá, vocês vão ver isto está mesmo cheio de malta. Vai ser uma cena impressionante. Bora lá curtir aqui. Cá está o pessoal. Gaysolas a gravar. Zé, não sejas... Não sejas mal criado e olha para as pessoas. Pessoal, e ver o anime? Isto aqui está calminho ainda. Mas vocês não estão bem a ver a cegada que está ali para baixo. Vamos ali mostrar se calhar. Já, já. Vou só aqui mostrar porque para descer é descer-te. Não sei se estão bem preparados para isto. Não sei qual é que foi a ideia de... Olhar miquinhas. Não sei qual é que foi a ideia de terem feito isto aqui. E, pá, não sei se estavam à espera de ter aqui meio-dezinha de gatos pingados. Mas o que é facto é que... Meu Deus. O que fizeram agora no meu... Aqui porque era maior que ia... O problema é que fiquei muito descerado. Com acesso ao baixo se não mudava. Não sei se... Estão fazendo aqui uma montagenzinha. Vamos ver o que é que isto vai dar. Espero que curtam. E depois choro. Vocês vão deixar um likezinho aqui para o final, porque já sabem como é que é. O que é bem? É o nome do Sal. Onde é que será? Pessoal, vamos tentar agora apanhar aqui... Se calhar o pessoal que fosse do leite, é pá, é assim, eu não sei ao salto, mas eu vim cá, eu quero encontrar aquelas caixas de coco lá e pá, bem mamaduras, caraca, não é? Eu acho que sim, porque eu acho que é isso é que vai fazer aqui a cena do vídeo, porque aparecerem estes dois gajos na imagem, não sei se vai dar alguma merda. Não quero, se não querem dançar connosco, vou escrever, por favor. Dançar se calhar não vai dar, não é? Pessoal, faz o leizinho à maneira. Miquinhas, fala aí com o pessoal um bocadinho, não é? Olá, eu sou Miquinhas, sigam o canal dela, é bem curto. E ganho, ganho honrado todos os jogos. Não ganhaste-se. Um beijo, mas é, são cenas off. E ainda que, para o menos, não sei essa, atenção. Não. Não? Não. Está a boitar. Mas isso é que dá a gente ficar preto a céu. Pessoal, está mesmo a pinha, como vocês podem ver. Oh my god. Está a pior do que a bocadinha. Oh my god. Lá ao fundo, acho que está a haver um torneio de bom, não é? Mas, pá, muito bem, isto vai ser impossível completamente andar aqui. Pessoal, grande level, olha para isto. Oh my god. Pessoal, vamos no confronto. Um, dois, dois, dois. Isso foi. Um, dois, dois... Um, dois, três... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal